Olá, esse é o Tricô dos Brothers especial, acho que tchau Camila, né, Amelie? Tchau Camila, já vai tarde com Deus, a Nossa Senhora e a C*** Essa é a Amelie, que vocês conhecem, também no nosso blog parceiro e sócio Tartas Parapi, parceiro do Tidão Dado e do Tricô, no caso, né? Deixar tudo esclarecido, porque aqui é tudo difícil, as pessoas ninguém entendem nada Torcidas ninguém entendem nada, é uma beleza, né? É, e a gente também copia o Tidão Dado, evidentemente E a gente copia o Mojito Sunga Branca, tá tudo bem Escuta, a gente tava falando agora do carinho especial que a gente tem pelas torcidas das pessoas, né? Especialmente pela torcida da Camila, a torcida da Namara, são pessoas muito bacanas, né? Essas torcidas, assim São bastante inteligentes, elas apoiam quem a pessoa apoia, né? No caso da Namara, eles querendo eliminar o Eliezer, agora... É bonito o Eliezer, né? Fora que a gentileza no trato com as pessoas é divina O Cartas Parapi é um blog democrático que tem comentários Ao contrário do Tidão Dado, que a gente é tirano mesmo Estante, né? Eu diria E aí eles têm comentários E eles lidam com fãs da Camila diariamente desde o começo Quando eles já não gostavam da Camila É fácil lidar com os fãs da Camila, Amelie? Não, é claro que a gente tem um número de amigos que são fãs da Camila Que valem a fé Mas a grande maioria é bastante agressiva É bastante tida, né? Aquela coisa de eu... A Camila não tem defeito, né? Se a Camila faz cocô na calcinha, eles montam uma tag Eu sou... Eu também cago, sabe? Eu não tô brincando, isso foi, isso aconteceu Tem gente falando Quem nunca? Eu nunca caguei Eu nunca caguei e botei na cozinha, sabe? Na cozinha, sabe? Eu fumo Eu já cometi mil delitos Esse, não Não? Definitivamente O problema não é... A gente já falou, não é o cocô na calça, gente O problema é o cocô na calça, escondido dentro do saco Junto com as roupas da amiga na cozinha Tudo muito errado, sabe? Não, que a cara das pessoas, né? O Nasser virou uma menina, sério Eu fiquei com... Eu fiquei com dúvida da minha feminilidade De ver o Nasser assustado com aquilo Você fala, mas gente, é uma mulher de medo do que tem ali De ver até um cocô que dança Você não sabe que elas lá que tem nada com o cocô, não, só pode, né? Um cocô... Assusta a dança Um cocô que dança A Camila, Lele Você pensa que o cocô da Camila é igual aos outros? Fica panadinho? Nunca? O cocô dela, certeza, fica mutante No mínimo canta, né? Porque, olha Tá aí um cocô que canta, viu, Camila? Era você E o... O Nasser abriu aquilo e virou uma fêmea Só soltava estrela Só muito que era lá Foi lindo Foi lindo Gente, olha E a Ana Mara fez a festa no Twitter, né? Quando aconteceu isso Camila Cagona A Camila Miss Moon É aquela coisa, né? Gente, eu passei... O BBB Inter tenta entender a diferença entre Miss Brasil e Miss Brasil Moon Aí eu descobri, na hora que eu vi a Camila pré-plástica Na hora que a Ana Mara viu aquilo, ela se egoizou, né? Agora sim, o meu recado tá feito, né? Realmente, ela fez plástico O que ela negou lá na casa, a Ana Mara viu E tu e tô, né? Que é uma fofa A Ana Mara é outra pessoa fofa, né? A gente tem várias pessoas E tem a Andressa, que é uma fofa também, né? A Andressinha A Cianorte A Dedeça A Dedeça Você sabe que a Dedeça conseguiu... O Léo Dias tava falando ontem Que a Dedeça fez um empréstimo lá na Prefeitura de Cianorte 15 mil reais Isso enquadra em que lei Rouanet, será? É incentivo à cultura? É que lei Rouanet Ela não é... Pelo amor de Deus Vai falar incentivo artístico pra ir pro BBB? Mas, ué, BBB também é cultura, não? Eu tô achando que é Não Eu tô aprendendo muito Eu tô aprendendo muito sobre isso, eu te garanto que não Eu cubro Não o meu dinheiro, pode ser que o da Globo O meu não Gente Se a Cianorte eu mato esse prefeito Que fique claro, o problema é do prefeito, não dela, né? O ex-noivo dela já tá namorando? O Rafa tava falando? Namorando Mas já botou foto da menina? Tá, já tá, é um amor verdadeiro Já tatuou e tudo? É, é Pra quem que você tá torcendo? Você, você, não cartas para pi Porque cartas para pi são muitas pessoas E cada uma torce pra uma pessoa diferente Olha, eu torço pra fã É, é nóis, né? É nóis torcendo pra faninha Eu torço pra faninha, eu vou dizer porquê, né? Eu acho que ela Eu acho que ela faz um jogo muito coerente com o discurso Durante todo o programa É, nos momentos que ela teve mal E que ela encheu o saco, o tamal Ela não se escondeu Ela não se aquietou Ela se expôs, chorou Gritou, xingou as amigas Quando ela se acalmou Ela conseguiu ponderar E vem colaborando com o jogo da casa Inteiro A Fanny Eu vi agora o pessoal debatendo no Twitter Acho que o Filosofo Pop A própria menina que cuida do Twitter da Fanny O Rafael Falando sobre isso Da Fanny herdar a torcidas E é uma coisa que a gente tem muita certeza De que vai acontecer Porque ela foi uma pessoa Que colaborou com todo mundo Que até agora foi eliminado Ninguém que foi eliminado Tem um grande Um grande fel contra ela Então eu acho que isso é um jogo bonito É um jogo que eu acho bacana Eu acho muito legal E esse negócio de herdar a torcida É muito inteligente de você falar Eu acho também Porque Apesar dela É engraçado Porque geralmente quando a gente vê Uma pessoa que não tem muita rejeição Das outras torcidas É uma planta E a Fanny não é planta Não Ela tem É lógico Ela traz em favor dela O histórico do BBB7 Que é bacana E ela tem também Isso Dela ter sido presente Na vida de todos os eliminados De alguma forma Então as torcidas sabem Que ela é uma pessoa bacana Todas as torcidas dos eliminados Os que tiveram torcida Evidentemente Não vamos falar em Marien 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 não conhecia uma pessoa Que torcia por ela Nenhuma Minha mãe Nenhum Isso A pessoa que torcia por ela Mas simpatizava com a Fernanda Porque é de BH E a Natália foi uma grande decepção Para mim Para você também foi? Para mim Na verdade assim A gente tem uma amiga em comum Com a Natália E a gente sabe bem Que ela é desse jeito Que a tinhana dela Tenta não fazer barulho Só que a gente queria Uma Natália do quarto rosa E ela não tinha eco Também nisso Porque É um BBB Meio malhação Se você for ver É um pessoal Com uma mentalidade Se você comparar A brincadeira da selva Com a brincadeira da Camila De BB Cat Dá vontade de chorar Vamos combinar que Em termos de entretenimento Os caras deixam bastante a desejar E assim Ao mesmo tempo que o jogo É muito melhor do que o do ano passado É muito mais inteligente Essa molecada mais nova Vem com a cabeça pronta Para a Big Brother A Fernanda Para mim É o exemplo clássico De uma grande jogadora de BBB A Fernanda é incrível E o André Que despontou agora Também me surpreendeu muito Eu achava ele tão babaca Babaca no sentido De não jogar nunca De ser plantona E agora ele acordou Ele sempre foi muito coerente Ele sempre teve Apesar de não ser eloquente Ele sempre teve Uma justificativa muito coerente E o voto sempre foi Com relação a ele De repente ele se alinhou Naquele grupo E o voto foi em relação ao grupo Mas ele sempre procurou Uma justificativa pessoal Eu acho isso muito legal Também da parte dele O problema é a falta De eloquência do André mesmo Ele não consegue Desenvolver Não vai É Ele se perde no ao vivo Ontem o Vial Destruiu A paz que a Fernanda tem A mesma Tem o mesmo Note de jogo Que o dele Só que ela tem Uma eloquência boa A eloquência dela é incrível Ela conversa sobre qualquer coisa Ela é muito eloquente Sobre a Camila Saí Hoje Contra a Andressa Andressa Que a gente elegeu Como a pior pessoa do mundo Dessa edição É isso? É isso A gente tem um troféu No Catas Que é aquela Que ficou em quarto lugar Que a gente sempre se diverte Muito com isso Porque é a pessoa Que a gente mais odeia Mas no caso da Camila Ela vai superar Ela vai suplantar É o bebê crazy mesmo Ela vai ser eliminada Pela pessoa mais sonsa Mais mentirosa Mais grossa Oito de nove anos E sobre a Fernanda Você acha que ela está agindo De caso pensado Desconstruindo a Camila Como você disse? Acho de caso pensado Acho que essa Acho que a Fernanda Ela aproveita Ela entende A Camila como uma favorita Exatamente como a gente Porque ela é aquela pessoa Que desperta ódio E amor num nível Muito alto Que de repente ganha um jogo Quando começa a dividir votos Então eu acho que a Fernanda Tem muita noção disso E ela está aproveitando Tudo que é brecha Para demonstrar O quanto a Camila realmente é Não é que ela queima A Camila Porque ela é má Não Ela não esconde O erro da Camila E eu acho isso Genial Para mim Se eu não ganhar um prêmio E ficar com a Fernanda Eu vou considerar Que eu torci por uma vencedora Nesse ano Isso Eu acho que Fanny Ou Fernanda ganhando Eu realmente torço para a Fanny Mas se Fernanda ganhar Eu também vou ficar feliz Porque eu acho ela incrível Incrível Eu tenho exatamente A mesma opinião que você Estou sossegada agora Porque eu já briguei com teu irmão Hoje no Twitter Viu? Ele fala do bem da Cianorte Eu não aguento Ele fala bem da Cianorte Porque o jogo mental Que ela está fazendo agora Nessa reta final Está muito bacana Ontem a casa estava Numa tensão Sem um grito Que foi um negócio sensacional A gente não tinha visto isso Em BBB antes Sabe? Todo mundo tremendo Com medo Do que podia acontecer Dos porquês De tudo Sem precisar de um grito Um barraco Nada Então é louvável isso Tela Bastante Eu acho É Então é isso Querida Muito obrigada Eu estou tendo um retorno Eu vou dar uma ditinha Mas é retorno Retorno Me confundo Eu ouço minha voz atrás Eu olho para ver se eu estou Gente Obrigada por ter vindo Aqui No caso Ali E semana que vem A gente fala de novo A gente está sempre falando Com o pessoal de Cartas Parapi Acessem Arroba Cartas Parapi É o melhor blog Sobre televisão Que vocês têm E o Filosopop Que é aquele fofo Também escreve no Cartas Parapi Ele tem uma coluna, né? Tem Vocês sabem que o Filosopop É a pessoa que mais entende De reality show do Brasil Obrigada, Melizinha Beijo pra ler Beijo pra todo mundo Para, Camila Manda um beijo Pro seu irmão Aquele gato Viu? Que eu não sei onde ele está Mas manda um beijo Fala que eu falei Pss, pss, pss Pra ele Sim, eu tenho certeza Que ele está mandando Beijo